E aí pessoal, amigo caçador, tudo jóia? Hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre a chorona, essa cadela aqui, ela tem três anos, ela entrou no cio no finalzinho de fevereiro, ficou marcada a aparição para dia 10 de abril. Não pariu, não pegou cria. O que aconteceu com essa cadela? Em julho de 2018, nós demos meio ml apenas para que ela não entrasse no cio, porque nós estávamos no momento de transição, perdemos o funcionário que criava, que cuidava dos cães para nós lá na fazenda, ele teve que se ausentar de uma forma assim, meio inesperada. Então, por uma questão de precaução, como essa é, na verdade, a melhor cadela de caça que nós temos, isso aqui é um fenômeno na perseguição e no faro, nós não queríamos correr o risco, em hipótese alguma, de uma distração, essa cachorra engravidar lá na fazenda, de um outro cão. Porque tem que estar monitorando, pessoal. O cachorro pula tela, passa por... Vou te liberar, pode sair, vai. Passa por cima de telas de 2 metros, de 3 metros, para poder realmente acasalar. E o que aconteceu com ela? Ela, mesmo eu tendo aplicado a metade da dose que é vendida, meio ml, porque do peso dela seria 2 ml, nós aplicamos meio ml, mesmo assim, esse remédio teve um efeito muito prolongado, esse anticoncepcional teve um efeito muito prolongado. Ela entrou no cio, acasalou e não pegou cria. E o pior, ela entrou numa gravidez psicológica que foi um problemão. Agora, nós acabamos de vê-la aqui, ela ainda está com resquíciozinho, ela ainda deita com o focinho escondido entre as pernas, fica lambendo as tetas, ficou muito agressiva, teve uma briga feia com aquela outra que chegou aqui, com a Holanda, por questão territorial, porque ela estava vigiando, imaginariamente, os filhotes, e isso foi muito desagradável mesmo, muito desagradável. Ela ficou totalmente desregulada, destemperada, ficou raivosa, ficou entediada, ficou depressiva, cavou o quintal para todo lado, em alguns lugares aqui, enfim, foi bem desagradável. Evitem ao máximo, olha, eu não diria que esse é o último recurso, eu diria que vocês não devem usar esse recurso em hipótese alguma. E aí eu volto a tocar no assunto, que nós vamos tratar dele de forma bem específica em outro vídeo, que é o planejamento. O planejamento é um dos pilares da criação de cães saudáveis. É o primeiro pilar da criação, um cão para ser um cão saudável, o primeiro pilar é o planejamento da criação. quantas fêmeas você quer ter, quantos machos, se você quer fêmeas e quer machos, se você quer só fêmeas ou machos, se você pretende criar ou não. E a partir desse planejamento, você tem que perceber como é que está o seu espaço de instalações. E aí vem muitas outras coisas, ração, desverminação, vermifugação, desparasitar os cães. Tem muita coisa que entra em jogo. E essas outras coisas e sobre planejamento, eu vou tratar com vocês em outros vídeos. Um grande abraço, amigo caçador!